E hoje, na coluna do coordenador de agronegócio da FGV, Roberto Rodrigues, ele fala sobre a chegada das eleições em outubro. E o agro precisa pensar o que quer para o futuro. Oi, gente. Daqui a dois meses e pouco, tem eleição importantíssima na história do Brasil. Talvez a mais importante da história contemporânea do Brasil. Uma eleição para presidente da república, governador dos estados, um senador de cada estado, toda a Câmara dos Deputados e todas as assembleias relativas de cada estado, integralmente. Uma eleição muito forte, muito grande. E nós temos assistido muita polarização, radicalização ideológica, ódio, né? Uma campanha bastante agressiva. Mas nós temos que ter uma preocupação clara com o futuro do Brasil. E o agronegócio com o seu próprio futuro. O que é que nós queremos, por exemplo, executivo no país? Nós queremos respeito absoluto ao direito de propriedade. Nós queremos segurança jurídica em todos os segmentos da atividade produtiva. Nós queremos acordos comerciais que gerem mercados. Nós queremos investimento em tecnologia para continuar crescendo em termos de produtividade. Queremos sustentabilidade. Nós queremos acabar com as ilegalidades todas, matamento ilegal, incêndio criminoso, invasão de terra. Tudo que é ilegal, nós queremos que seja assumido como compromisso pelos candidatos. A presidência da república e os governos estaduais. Mas temos que lembrar também de um outro fato. O atual modelo de governo no Brasil tem importância muito grande do legislativo. Então nós precisamos estar muito atentos a esse processo em quem é que vamos escolher. Para o Senado, em cada estado, para o deputado federal, deputado estadual. E votar naqueles que têm compromisso legítimo para a gente. Por quê? Porque uma boa parte dos temas centrais do futuro depende do parlamento. Vou dar um exemplo concreto. Nós precisamos de investimento em logística e estrutura. Só vai acontecer com parceria com o privado. O que só vai acontecer se a reforma tributária for aprovada logo. A reforma trabalhista tem que ser preservada ou melhorada. Há também a reforma previdenciária melhorada. Nós não podemos permitir, por exemplo, que não haja nenhuma reforma do Estado. São coisas importantíssimas que vão passar pelo parlamento, pelo Congresso Nacional, pelas semelhas ativas dos Estados também. Então é preciso escolher o candidato ao Senado, até os deputados. Espero que a legislativa seja comprometida, de fato, com os temas que vão garantir o futuro do agronegócio brasileiro, transformando-o realmente no futuro do país, que é a alavanca do país. Então nós precisamos tratar com muito cuidado, com muita atenção, os temas legislativos. E escolher os candidatos para executivo, mas também para legislativos, comprometidos com o setor rural. É isso aí, gente. Até.